E ae pessoal, aqui quem fala é o OK666, e estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez aqui em um universo desse online. E estamos aqui com o nosso personagem aqui, eu mudei algumas coisinhas nele, então ele está um pouco mais overpower aqui da última vez, e eu estou fazendo aqui uma missão que eu preciso falar com todos os infectados aqui para completar minha missão. Eu preciso ainda conversar com quatro deles, para saber o que merda está acontecendo, porque todo mundo está infectado aqui. Beleza. Bom, algum desses infectados nem cientista é, alguns deles são até bandidos, que realmente acabam morrendo. Estão sendo infectados, caralho, tem alguma coisa me batendo enquanto eu estou tentando. Ah, tinha um cara ali com uma metralhadora, o que foi lá da puta? Ok, deixa eu falar com eles. Beleza. Beleza. Se falta mais um. Beleza. Se falta mais um. Beleza. Era o último. episódio, eu estava mostrando um pouco do jogo para vocês, e eu resolvi mostrar um pouco mais do jogo, porque ele tem muita coisa. Eu melhorei um pouco meu personagem, como vocês estão vendo, agora ele está bem true mesmo. E agora ele tem asas, asas de morcego, ele está com uma roupa meio que militar aqui, toda hora para caramba. Está parecendo um vilão ainda, mas o que importa é o que você tem por dentro e não tão capirotesco você pareça. E não sei porque eu vim para cá, mas eu achei interessante esse lugar. Queria realmente ver o que tem nesses dirigíveis. Qualquer coisa que você diz, pode e vai ser usado contra você em acordo com a lei. Uma coisa aqui, eu acho que é um super vilão galera. Uma coisa que eu queria muito, mas eu acho que pegaria mal, é eu sair destruindo a cidade. Eu estou com uma vontade louca de sair destruindo a cidade, mas... Isso é meio coisa de super vilão, e eu quero ser um herói. Então, está... 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 Está hard que eu estar contra meus instintos. Eu acho que estou colocando um patrolo no indivíduo do mal, porque eu não estou vendo ele. Estou me guiando só pelo radar ali no campo, eu não estou vendo ele. Isso é que está acontecendo bastante, hein. Ah! Caralho... Ele é muito forte. Ele é muito forte. Deu on enjeach kapel. Caralho, velho... Eu acho que eles tem que arrumar logo esse Bug que não aparece os personagens, só aparecem eles no radar. Esse negócio sempre ferra com a minha vida Por causa que eu não sei se estou lutando com um inimigo Forte ou fraco E eu acho que aconteceu Alguma merda aqui Deixa eu ver aqui Aconteceu Acho que provavelmente A armadura do meu personagem Quebrou Deixa eu ver Vou procurar algum Uma missão aqui pra me fazer Bom, eu vou tentar fazer essa missão Missão de level 4 Beleza, apareceu no radar, vamos lá Bom, eu não sei exatamente como que são Essas missões de level 4 Eu só morri ali pro Um cara que eu nem vi ele Será que é aqui? Aqui, ó Tá O som da narração Tá um pouco baixo aí pra vocês Mas A agenda em inglês Que não ajuda em porra nenhuma também Mas é que tem pra hoje, né Então a gente tem que voar pra lá agora Eu não sei exatamente o que eu ganho nessa missão Acho que É algum item pro personagem Que não é muito irrelevante Mas ok Legal Legal, eu quase consegui cair em cima Beleza Ah, agora eu acho que a gente vai ter respostas Sobre aqueles Que eu espero que a gente tava resgatando os monstros Beleza Caralho, a gente só tem que ficar voando De um canto ao outro da cidade Que maneiro Ficaram voando De um retardado Parece que alguém peidou hard ali Olha essa fumaça, velho Que merda Poluição E vocês dizendo que são polo poluído Aham Vocês não passaram aqui ainda, né Eu acho que daqui a pouco eu vou ter que reparar minhas armaduras Porque Aparecer aquele negócio ali no canto Eu não sei o que que é Aparecer aquele negócio ali debaixo do mapa Eu realmente não sei o que que é aquilo Sugiro que não é uma coisa muito boa Então Eu não sei o que que é exatamente Estão chegando Não chegando Não, é aqui em cima Ué, tá onde? Caralho, não carregou Tô assim em cima dessa porra umas três vezes Não tinha carregado Ah, aquele lugar que eu tinha passado voando em cima E mais uma vez O super apelão vai voando Para fazer uma missão idiota Porque Caralho, que prédio grande E me distraindo com prédios Legal Sério, eu não tenho muito o que fazer aqui Tô Tô ficando meio puto com essa missão Que só me manda voar de um canto pro outro Será que eu finalmente vou pro cocobongo? Não Parece cocobongo, né Com essas luzes aqui Mas elas são um negócio de corrida Eu tenho que entrar Lá dentro Beleza, e temos aqui o Shazam Não sei se esse é o Shazam Ou O cara do mal Eu não sei realmente Eu não acompanho tanto Eu tô acompanhado quando eu era menor Mas eu só lembro mais dos clássicos Beleza, vamos terminar a missão aqui Lembrando que eu tô com agora umas habilidades novas Se vocês quiserem eu também o mostro Ignorar completamente que eles erram ela ali Eu acho que eu vou ter que reparar minha armadura Ali Ah, completei a missão Dá só ficar voando de um canto pro outro Eu peguei Caralho Pressionar cá Deixa eu ver Bom, eu não sei Não sei, mas Será que é uma boa? Eu vou tentar aumentar esses pontos aqui Desse super power aqui Que me parece ser mais interessante Assim eu também vou liberar habilidades com espadas Que é que eu quero também Dual pistol Eu ainda não posso usar aquela habilidade Olha que merda Agora eu posso usar outros tipos de arma Interessante Beleza Eu posso usar mais tipos de arma Mas como eu sou focado em dual pistol Vou ter que usar só o dual pistol Bom, beleza Vamos ver aqui Inventário Vamos equipar agora Um item que a gente conseguiu E Oh, oh Nossas armas estão todas quebrando Que não é bom Vemos agora um cinturão Não sei o que é exatamente Mas pra mim parece um cinturão E vejam só Eu tinha um negócio que era melhor do que o outro Nossa, que bosta Isso daqui eu ainda não tenho level pra liberar isso Ok Beleza Vamos ver aqui Bom A gente vai ter que arrumar Reparar os nossos itens Porque a gente está bem Ferrado mesmo Por que isso daqui ainda está pitando Tem alguma coisa pra eu fazer Ah, que susto Ah, que susto Mano só Ok Vamos ver aqui Eu preciso encontrar os caras da loja Encontrando os caras da loja Eu posso reparar meus equipamentos Inclusive a minha máscara Até minha máscara está quebrando Puta que é uma merda É o fim da picada Você está com até a máscara Quebrando Reparar Vou reparar tudo, né? Meu Eu devo ter tomado um golpe muito poderoso Pra estar quebrando até a máscara Isso é louco Então tá Deixa eu ver aqui O que eu posso vender Eu não sei pra que serve a maioria dessas coisas Mas algumas coisas aqui são caras Então eu vou vender isso daqui Porque isso daqui está pior que o que eu tenho Vou vender E em fim de cola eu vou ter que equipar Esses servers e verser aqui Eu preciso juntar uma certa quantidade Pra ele valer alguma coisa Deixa eu ver aqui Dá pra não comprar com os caras Hum Sou equipamento de nível 15 Eu ainda sou nível 11 A gente está contando em nós Para manter a rua segura Nada Exato Vamos ver aqui Espera que manda a gente ir pro pvp Eu não quero ir pro pvp Bom Pronto Deixa eu ver Nossa é ruim Vamos tentar fazer essa missão Então né Você está fazendo um ótimo trabalho Mas quando as suas missões ficam mais difíceis Você quer fazer um R&D Para modificar seu equipamento Ou até criar alguns itens de apoio Os lords de ordem, o Project Cadmus E o Magnus Robotics Have stepped up Para oferecer uma mão Desde que você tem um ato com a mágica Por que você ir para o Chab Com o Phantom Stranger E o Magic Wing Ele não gosta muito de chit-chat Mas ele pode te dar o 411 Para pesquisar e desenvolvimento Provavelmente a gente tem que ir para uma área mágica Eu não lembro muito bem onde que era Mas eu sei que tem Mas eu sei que tem Nessa cidade exato Existe um centro de magia Se a gente for lá Provavelmente onde que é Então eu vou esperar aparecer no mapa Provavelmente nem é nessa cidade Vou ter que voltar lá Bom galera Quando eu encontrar eu volto E aí pessoal Voltamos Infelizmente eu não encontrei a missão Mas eu resolvi voltar aqui Na cidade de Chinatown Estamos aqui Para procurar o centro de magia Eu acho que é por aqui Que encontro alguma coisa das missões Aqui também tem muitos inimigos Se eu conseguir enxergar eles Seria uma boa Eu vou tentar encontrar Coisas pra caralho Não é isso que a gente espera Pera Tem um negócio estourado ali Acho que é ali Acho que é aqui Acho que tem aqui Beleza Beleza Torfres tá feio pra caralho Nessa foto Bom Vamos ver o que tem pra hoje Aqui Tem uma certa quantidade de inimigos Vamos ver o que tem Vamos ver Beleza Esse cara aqui Onde é que tá 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 Você acha que pode Comer Então tá Aguenta E aí quem vai encarar Aí ó Ah tem que destruir o campo de força Tem que destruir o campo de força Ah tem que destruir o campo de força Ah tem um esmogel aqui Fazendo um bruxo ali Acabei com a capirotagem de lancerzinha Pode que destruir o campo de força Ah tem que destruir o campo de força Se foderam Ah tem que destruir o campo de força 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 Releza essas inocentes souls Zatanna Você não pode parar isso Zatanna Minha poder de força é muito grande Sim Não deixe eles alimentarem sua poder de força Ah tem que destruir o campo de força Ah tem que destruir Ah tem que destruir o campo de força Sim Ah tem que destruir o campo de força Ah tem que destruir o campo Ah tem que destruir o campo de força Ah tem que destruir É um podem ver Ah tem que destruir dat Analysis Um, é um poder para a combateria Não, não vai fazer capirotagem não. É foda isso, eu vou te quebrar com o poder de tudo. E vai ficar por isso mesmo. Filho da puta, para com isso. É foda isso, eu vou te quebrar na porrada mesmo. Que fusão. É foda isso, eu vou te quebrar. É foda isso, eu vou te quebrar. Obrigado pela sua ajuda. Beleza, completamos eu acho que essa missão. Não. Bom, deixa eu ver aqui. Eu ganhei alguma coisa. Eu não sei para que isso serve. Realmente não sei para que serve. Ok, eu vou jogar isso daqui fora. Yes. E eu ganhei uma calça. Eu realmente precisava de calças. Legal. Agora temos calças. Então, é isso pessoal. Quem gostou do vídeo, dá um like, dá um favorito. Se inscreve no canal. Quem já não for inscrito, compartilha nas redes sociais para ajudar aí na divulgação. Se vocês quiserem mais vídeos aqui de Universities Online, deixa aí nos comentários. Se você quer participar aí da série também, não se esqueça aí de deixar seu feedback aí. Curtindo, comentando e dando like. Assim você ajuda a série a continuar e muito mais. Passa no canal dos parceiros, que está tudo aí na descrição. Passa no canal da Jessiquinha, que é o canal 2. Recomendo o canal do Shin e do Tani também, que são conteúdos ótimos. Então, passa lá. Então, vamos ver se tem alguma coisa mais para fazer. Eu acho que é só isso mesmo. Isso daqui é a Supergirl Clone, né? Que é o clone da Supergirl. Espera não carregar, demora pra caralho. Bom, acho que é só isso mesmo. Caralho. Caralho, que bichado da porra. Então é isso, o Woken falou. O Woken vazou e fui, saindo de Tia Natal. Fuuuui.